Fala torcedor do Santos, seja bem-vindo ao canal Mago Santos Fanático Clube, novidades pipocando na Vila Belmiro, é torcedor. Ó, hoje, quarta-feira, 12 do sete, o Santos tem a notícia, Dodô e Dodi treinam como titulares para o Clássico contra o São Paulo, no domingo, às 16 horas. Lateral esquerdo, né, o Dodô que chegou agora, ainda precisa ter o nome publicado no BID, pra poder estrear. Enquanto o volante Dodi jogará no lugar de Rodrigo Fernandes. É a volta do Dodi, né, ó, o técnico Paulo Turra comandou nesta quarta-feira, no CT Repelé, um treino de olho no Clássico contra o São Paulo. Recentemente, comprado pelo Atlético Mineiro, o Dodô, né, ainda precisa aparecer no BID, né, pra poder jogar. Já tá treinando, desde que chegou ontem, já tava no treinamento do Santos aí, Paulo Turra, acelerando a chegada de Dodô. O Santos acredita que será possível utilizar o lateral esquerdo. Já Dodi será titular, porque o Rodrigo Fernandes tomou mais um cartão, o terceiro cartão, e tá fora aí do Clássico, né. O Santos, então, deve enfrentar o São Paulo, talvez, vamos ver, há uma provável equipe. João Paulo, João Lucas na lateral direita, Joaquim, Messias e Dodô. Dodi, Sandri, Lucas Lima, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendoza. Me agrada, Dodi e Sandri. Vamos ver como que vai se comportar essa dupla no meio-campo santista. Não é tão marcadores, né, como o Rodrigo Fernandes, como tinha o Alisson antes, jogadores um pouco mais de marcação. Mas são jogadores que podem dar um pouquinho mais de qualidade e vamos ver como vai ser essa composição nesses treinamentos do Paulo Turra aí. Vamos ver, tô gostando muito e tô com muita esperança que Paulo Turra possa agregar muito a essa equipe e dar uma cara nova com mais intensidade pra essa equipe santista. E você, torcedor, o que você achou? Deixa uma mensagem aqui embaixo do vídeo aqui. Dá aquele like, inscreva-se no canal, você tá no canal Mago Santos Fanático Clube, live sempre de terça e quinta às 21h30. Tem também o Memória Santista voltando aí, segunda temporada, em breve aí. Um forte abraço pra vocês e até mais. É com você, torcedor Santista, um forte abraço. É com você, torcedor. É com você, torcedor. O tanto pratica o esporte.